Começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente aqui do Alasca. Pessoal, a gente está muito feliz com toda a repercussão do último vídeo da nossa chegada, que foi assim, emocionante. É um vídeo que a gente vai lembrar, que a gente vai assistir por muitos e muitos anos da nossa vida. Bom, a gente já está no Alasca, agora é um novo começo, uma nova história desse capítulo que só está começando aqui dentro do Alasca. É um estado, o maior estado dos Estados Unidos, que a gente vai desbravar, a gente vai conhecer cada cantinho desse país. Então, esse vídeo só está começando aqui diretamente do Alasca. Pessoal, a gente parou aqui na frente de um Visitor Center, nós dormimos em frente a um posto que está mais ali, que a gente não gravou ontem à noite. Agora a gente vai nesse posto que tem água potável, água para encher a nossa caixa d'água, nosso porta-pote está vazio também, e precisamos encher o tanque de diesel para começar a viagem. Não é, Guguinha? E aí? Está feliz que você está na Alasca, cara? Para quem está perguntando se está frio, se não está frio aqui no Alasca, nós estamos aí no finalzinho do verão. Eu estou com essa blusa, mas estou passando calor. Na verdade, eu estou passando calor com essa blusa. Hoje o dia está gostoso, está nublado, tem sido nublado, já faz dois dias que a gente está aqui. Deve estar aí por volta de uns 19, 18 graus agora. Não está frio, está um tempinho gostoso. Estou passeando aqui com o Guga de manhã. Nós vamos pegar estrada hoje, agora. Maiara está resolvendo as coisas ali, umas burocracias dentro do carro. Nós estamos na cidade de Tóquio, a 200 quilômetros, 180 quilômetros da fronteira, aqui com o Canadá e os Estados Unidos, né? Como vocês viram no último vídeo, nós chegamos aqui à noite. E hoje é dia de seguir viagem rumo ao oeste do Alasca, ali na região do Pacífico, né? Eu não sei se é Pacífico ou se é outro mar que tem ali, mas para mim é Pacífico. Nós estamos indo para a cidade de Anchorage, é a maior cidade aqui no Alasca, né? Não é a capital, a capital do Alasca chama Juno, se eu não me engano. E a gente está indo para Anchorage para resolver as coisas, para ter um sinal de internet melhor. Aqui na cidade existem praticamente três cidades que eu posso dizer que é um pouco maior, que é Fairbanks, Anchorage e a cidade onde a gente está aqui tem uma estrutura boa. Então a gente vai seguir viagem, são 480 quilômetros, vai dar mais de cinco horas. Como vocês viram, o terreno aqui, né? O asfalto, ele é todo irregular, com muitas partes de cascalho, de terra. A região aqui do Alasca, né? O norte do Canadá e o Alasca, as terras são todas alagadas. Então para os engenheiros é uma dificuldade enorme de manter as estradas aqui. Então sempre tem manutenção. Então o GPS está dando cinco horas, mas provavelmente vai ser mais. Só que a gente vai passar por lugares lindos, montanhas, rios, ursos, animais selvagens. E a gente vai mostrar tudo para vocês, galera. Agora a gente vai mostrar o Alasca de fato para vocês. Então vamos embora, vamos pegar a estrada, vamos fazer o que a gente tem que fazer e pegar a estrada. Galera, a gente entrou aqui no carro, tem aqui free dumping, né? Para desvejar a caixa cinza, encher a caixa d'água aqui no posto. Aqui na frente onde a gente dormiu, mas tem uma gravidinha aqui que as roupas não estão entrando mais. Ela está injuriada. O plano era sair cedo, gente. E hoje a gente tem estrada, tem chão, as estradas não são boas. São 2h38 da tarde. Só que eu demorei muito para encontrar uma roupa. Eu não tinha noção, às vezes eu não tenho noção que a barriga está crescendo. Eu olho assim, eu vejo que está crescendo, mas não acho que é tanto. Aí eu peguei uma calça minha, que eu já tinha separado ontem à noite a roupa para colocar hoje. Na hora que eu coloquei, ficou assim, uns dois dedos para fechar. Aí eu falei para o Diego, ferrou, né? Se essa era uma das calças mais largas que eu tinha, não serve, imagina as outras. Aí eu fui tirando do armário. Falei para o Diego, vou colocar tudo numa mochila, porque eu não vou usar tão cedo. E vou colocar no porta-malas. E aí agora só me resta o quê? Uma legging. Eu tenho duas leggings pretas. Essa é da Nike, que não tem nada a ver com nada de nenhuma blusa. E eu a outra também, que tem bolso na lateral, é tipo legging de academia mesmo. Enfim, demorei, acabei colocando essa roupa. Não tenho muita blusa comprida. É só uma camisa comprida que eu tenho, mas eu tenho muito cropped também, que eu já tirei tudo do armário. Estou sem roupa. Não tenho mais o que vestir. Vou começar a usar as roupas do Diego. Ou procurar uma loja na cidade que a gente está indo. Aqui nessa cidade não tem. Talvez lá em Anchor a gente tenha alguma coisa. Vamos ver. Vamos lá. Para a felicidade do viajante, a gente tem uma torneirinha aqui. Então eu vou vir aqui atrás. Vou pegar a minha mangueira. Não reparem na bagunça, pessoal. Deve estar uma bagunçona aqui. Tem filtro. Tem de tudo nesse porta-malas aqui. Meu Jesus Cristo amado. E o Diego já mostrou aqui um pouco do lugar que a gente dormiu. Mas o que eu quero falar é que isso aqui, gente, isso daqui é Alasca. No grupo da minha família eu mandei, ficou todo mundo. Ué, cadê o gelo? Cadê a neve? Cadê o... Sei lá o que eles queriam ver. Tudo branco, né? Você imagina... Alasca, você imagina tudo branco. Tanto que quando a gente falava para Alasca, quando a gente estava no Brasil e falava que ia para Alasca, a primeira coisa que todo mundo pergunta é, mas vocês têm roupa suficiente para isso de frio? O Guga tem roupa de frio? O Guga tem botinha? E a gente falava que a gente ia no verão, o que não era um problema. Mas eu acho que ninguém imagina que existe verão na Alasca. Essa é a sensação que a gente teve durante toda a viagem, sempre que a gente comentava para o pessoal que estava vindo para cá. Mas, gente, é assim, verão tem sol. Está calor. Não está frio. O Diego está de camiseta, está bem gostosa a temperatura. E a gente está agora já quase no final do verão, né amor? E está aí, gente. Não tem gelo, não tem neve. Vai ter. A gente está indo, vai pegar uma estrada bem bonita, cheia de glaciar. Para quem não sabe, o glaciar é um gelo eterno, né? Que tem ali. Ele nunca derrete mesmo no verão. Então tem gelo, tem essa neve eterna aqui, tem esse gelo eterno. Mas aqui nessa cidade que a gente está, próxima à fronteira a princípio, é assim, ó, árvore verdinha e com sol e calor. E apesar do clima estar bom e ter um sol ali, tem muitas nuvens, gente. Não é um sol muito bom para carregar as placas, não, tá? Ele fica bem nublado boa parte do dia. Então o Diego está lavando as placas para garantir que o sol que bater ali vai carregar elas. Será que tem muito motorhome no Alasca? Olha a fila aqui do posto de combustível. Um motorhome aqui, outro na frente dele. Ali é uma van parecida com a nossa. Ali é outro motorhome. Só tem motorhome. Só tem motorhome aqui. E esse, inclusive, é com a própria placa do Alasca. E aí, você se sentindo em casa com muita conversa, bate-papo no posto? É, bate-papo no posto. Aí você encontra com o oficial da... Da imigração. Que fez a imigração. Ficar a gente boa. É, cura, mano. Aí tem o tiozinho da Flórida ali, né? É, então. Agora a gente vai abastecer aqui, aproveitar nosso cartãozinho da Nômade, né? Para abastecer. A gasolina aqui, o diesel aqui, galera, está R$4,44 o galão, né? Lembrando que o galão tem 3.78, 3.8 arredondando. Então, está dando mais ou menos aí R$1,15. R$1,15 por litro. Está mais barato que o Canadá. Muito mais barato. E está mais barato que muitos lugares que a gente já passou nos Estados Unidos. Na Califórnia, principalmente, e alguns lugares de Nevada. Então, para quem está falando que o Alasca, o diesel está caro. Não, está mais barato que muitos lugares. A gente chegou a pagar R$5,00 e alguma coisa na Califórnia, né? R$1,00, a gente chegou a pagar R$7,00 na Califórnia e R$7,80 no Canadá. Aqui, se você for pegar R$5,15, uma conversão aí de R$5,00, está dando mais ou menos aí uns R$5,50, R$5,60. Então, ainda está um pouco caro, mas para a gente está melhor do que os outros lugares. E olha a nossa companhia da estrada hoje. O que eu fiz? Tem alguém devorando já. Vai derrubar, fazer sujeira, amor. O bolinho de chocolate. Nossa, estava muito fim. E aí, hoje eu criei coragem. Não é que eu fiz, fiz. É de caixinha. Eu fui no mercado, comprei a farinha de trigo. Estava R$10,00, gente. Saco da farinha de trigo. Ficou muito caro. E aí, a caixinha de bolo pronta estava a R$3,00. Ah, não. Vamos de caixinha. Inclusive, a gente... Bem mais prático. A gente ia fazer um vídeo de mercado para vocês aqui do Alasca. Eu sei que vai ser tipo um vídeo muito aleatório, porque não é... É bem raro alguém vir para o Alasca, né? É mais fácil vídeo de mercado lá nos Estados Unidos, que a galera não... Vai para lá, né? Quer saber antes como é que está. Mas... Só para vocês terem uma noção, porque a gente já fez uma comprinha ontem aqui para a gente comer, que a gente estava quase sem nada. E a gente achou o mercado aqui igualzinho os mercados lá dos Estados Unidos. Os mesmos preços. E não é nem o Walmart. É um mercado assim, que aqui não tem necessidade, não tem nada quase. Então, a gente achou ok. Mais barato que o Canadá. É que eu acho que a gente ficou anestesiado. A gente ficou anestesiado o Canadá. Como o Canadá era muito mais caro... O Canadá é caro. E igual quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente não ficou tão chocado que a gente veio do México, que era caro também. A gente vai se anestesiando. Vou mostrar aqui para vocês, né? Essa é a rodovia que a gente entrou lá da fronteira, a rodovia principal. Chegando aqui tem essa placa. Se for reto, vai para Fairbanks. Virando à esquerda, onde a gente vira agora, vai para Anchorage e Valdez. São dois lugares que a gente vai. Eu acho que Fairbanks vai ser um dos últimos lugares, né? Primeiro a gente vai explorar toda essa região aqui de Anchorage, essa parte da península. E vamos mostrar tudo para vocês, claro. E depois a gente pega por Fairbanks e volta por aqui. Tem que voltar aqui por onde a gente veio. A gente pode falar aqui, que é quase uma certeza já, que eu vou falar nesse vídeo, que a gente conseguiu alguns passeios para a gente fazer aqui no Alasca. Sim, a gente está muito feliz. A gente está muito feliz. E uma empresa aqui do Alasca chamou a gente para fazer um passeio. Era um passeio que eu queria muito mesmo. É um passeio super caro, galera. Uma agência muito boa. A gente não ia ter condições de fazer. É um passeio que é entre os fiordes, para ver glaciares, de balsa, né? De uma embarcação. Então a gente vai fazer na próxima semana. E o outro é surpresa. O outro no ponto é que é lá para frente só. É, o outro também vai ser uma surpresa. Mas a gente tem bastante coisa que a gente precisa fazer. A gente vai atrás de Aurora Boreal também. Para quem não sabe, Aurora Boreal são as luzes, aquelas luzes verdes, que podem ser vermelhas também. Mas a mais famosa são aquelas luzes verdes. Meu sonho, gente, ver na Boreal. Depois a gente explica melhor no vídeo. Mas vai ser bem legal essa temporada no Alasca. Tomara que tenha tudo certo. Que a gente consiga fazer todos os passeios aqui. Aí, ó. Vocês querem sempre saber como é feita a imagem de drone? Como são feitas as imagens de drone? É assim. O Diego vai aqui no piloto. Ele acabou de subir o drone. Está no alto já, né? Pode ir? Tá, pode ir. Aí eu vou dirigindo devagarzinho. Às vezes até li com o pisco alerta se está vindo carro, mas a estrada aqui no meio do nada não tem muito movimento. Foi azar agora. Não, está vindo mais um. Bem na hora de sair está vindo carro. Eu estou a 30 por hora. Mais? Vou sempre coordenando com o Diego a velocidade que eu posso ir. Se eu posso ir mais rápido, mais devagar, ele vai me avisando. E o drone vai seguindo o carro. Olha isso. Vai, acelera esse negócio. 60, tá bom? Tá bom. E é sempre assim, é sempre tenso. Eu vi mal com o celular do Diego que foi correndo. Apareceu a mensagem. Corre! Onde ele está indo? Morto, está aqui na frente o drone. Está aqui na frente do carro. Estava indo para o lado errado. Eu não entendi nada. Ele estava indo para o lado errado. Apareceu a mensagem. Bateria está fraca. O drone vai voltar para o home point, que é o ponto onde ele saiu, daqui 10 segundos. Aí a gente baixou na hora, porque se ele volta lá de onde a gente saiu, a gente andou alguns quilômetros, né? Vamos lá. Estou indo. Deixa eu sair do meu posto agora. Que loucura, estava 44%, velho. Você saiu correndo para trás, ao invés de ir para a frente. Eu não vi onde estava. Ah, tá. Falou 10 segundos voltar para o home point. É, mas aí eu vi você abaixando ele no chão, eu falei, acho que ele viu, acho que você baixou de propósito, né? Imaginei. Sim, baixamos, está, porque ele ia voltar para lá. Ele ia voltar para onde a gente foi. Não, achei que você tinha visto. Eu estava vendo ele na frente. Mas está tudo certo, mas um beijo. Eu estava com 44%, velho. São os salvos. Galera, a fome apertou. A gente tem quantas horas de estrada ainda? Três horas. Está falando que a gente vai chegar a que horas? Já são seis e meia. Nove e meia da noite, né? Então a gente não quer parar para comer, para fazer alguma coisa muito elaborada. A gente lembrou que tinha um restinho de carne moída que sobrou, de uma lasanha que eu fiz, num potinho gelado, a gente nem esquentou. Pão de forma. E está aqui, um sanduichinho improvisado para a gente comer. E vai ser essa comida de hoje. Aí tem banana também. A gente tinha comido só o bolo hoje, né? Então agora a gente vai comer esse lanchinho. Quando chegar lá, a gente faz uma comidinha mais elaborada. O legal é que a gente está tendo, tem bastante lugar com Wi-Fi, com sinal. Sinal, na verdade, né? Com 4G. Esse caminho é um caminho muito bonito, mas está chovendo, né? Uma época em que chove muito. Está cheio o 4G agora. É, então. É bom. Galera, a gente estava aproveitando que estava com 4G aqui. E aí a gente foi dar uma pesquisada sobre curiosidades do Alasca. A gente encontrou aqui 10 curiosidades sobre o Alasca bem bacanas e a gente vai contar para vocês. Você lembra quais são? A primeira delas era que o Alasca não era dos Estados Unidos, era dos russos, né? Em 1860, os Estados Unidos compram o Alasca por 7 milhões e meio de dólares na época. Então, antes dessa época era dos russos. E tem uma parte, uma ilha próxima que é do Alasca, próxima da Rússia, a 4 quilômetros da Rússia, que divide esses dois países, Estados Unidos e Alasca. O que se separa é o estreito chamado Estreito de Bering. Estreito de Bering, é. E do lado tem uma ilhazinha russa, do outro lado uma ilhazinha do Alasca. Os territórios existem mais distantes, mas tem essas duas ilhas bem próximas. O que mais? A bandeira do Alasca, ela foi criada por uma criança em 1926. Caramba, lembrou até o ano! A gente vai colocar o nosso adesivo também, da nossa bandeirinha do Alasca. A gente tem um adesivo ali atrás. É isso aí, o nome do garotinho era Benny Benson, ele tinha 13 anos quando ele criou a bandeira do Alasca. Existem mais de 100 vulcões e só dois são ativos. E a última erupção aconteceu em 1900, sei lá. Então... É, eu não sei se são só dois ativos, mas a última... É isso que o Diego falou. A última erupção foi em 1900, então há muitos anos atrás. E a gente não teve mais nenhuma erupção. E a gente está indo para a maior cidade do Alasca, que é Anchorage, que tem 2.290 mil habitantes. É, sobre a maior montanha dos Estados Unidos, fica no Alasca, que é... É a... Estou fazendo um quiz com o Diego, um teste. Monte Senai? Monte Denali. Denali, Denali. Outra curiosidade também... É a terceira maior do mundo, né? Depois do Everest, tem o Akagoo e depois o Denali. Outra curiosidade... Mais de 6 mil metros de altitude. Outra curiosidade também, galera, é que aqui no Alasca, para cada 21... 21 pessoas, existe um urso. Então, é 21 para 1. É muita coisa. Não sei quanto que tem de habitantes no Alasca, que a gente acredita que deve ter uns 12 milhões de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, habitantes. Mas para cada 21 pessoas, existe um urso. e então, às vezes, eles falam aqui, né, que está falando que o Alasca, ele é um dos países que mais podem ter ursos, assim, em civilização. Então, você pode ter ursos em cidades, né, andar... Se está no mercado, o urso entra dentro do mercado. quando... falar com a guarda florestal, que pode ser perigoso também para o humano, e também para os animais, cachorro, gato, né, que ficam dentro das casas. Sobre a forte cultura indígena, eles falam em inglês, que é a língua oficial aqui no Alasca, existem mais de... Mais de 100 dialetos. 100 dialetos. Caramba, a memória está fiada. Além do inglês, que é a língua oficial aqui no Alasca, existem mais de 100 dialetos que são falados pelos polos nativos também. Ah, galera, então, eu não sabia dessas. Tem cinco tipos de salmão. E o salmão pode pesar aqui... A verdade é que o Alasca, ele é bem famoso pela pesca do salmão e do atum. Tem muita fruta aqui também, né? Mas é o famoso mesmo é salmão e atum. O salmão pode pesar até 40 quilos. 44 quilos. 44 quilos, que chama King Salmão. Que é o Salmão King, né? Que loucura, eu não sabia, cara. É gigantesco. Acho que por último sobre os lagos. Está falando que existem mais de 3 milhões de lagos no Alasca. Não são todos oficiais, nem todos foram contabilizados, se são oficiais... Só 3 mil oficiais. São 3 mil, é. Exatamente. Tem 3 mil oficiais que possuem nome e registro. É isso aí. E por hoje é isso, pessoal? Se vocês quiserem saber mais sobre curiosidades no Alasca... Estão acompanhando nossos vídeos por aqui. É. 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 Pessoal, nós chegamos aqui em Anchorage. Depois de um longo dia... Anchorage. Anchorage. Eu acho que é. 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 De um longo dia de estrada aí, o dia inteiro foi 500 quilômetros. A gente saiu tarde. A gente saiu um pouco tarde, a gente sabia, mas a gente pegou muita chuva na estrada, né? Então, isso dificultou um pouco. Tive que ir um pouco mais devagar. Mas a estrada era melhor do que a gente imaginava também, né? Bem melhor. Se fosse aquela estrada ruim que a gente pegou depois da fronteira, ia ser difícil chegar aqui hoje. Mas a gente chegou, a gente tá fazendo uma comidinha aqui. É. Amanhã a gente vai mostrar um pouco mais a cidade pra vocês ainda nesse vídeo. Tem muita coisa boa pra acontecer aqui no Alasca. e é isso. A galera vai comer um... A gente paga na frente do Walmart, né? Tá um pouquinho mais caro. Assim, bem pouca coisa, cara. Mas é um pouco mais caro, assim. É, eu fui no Walmart e eu senti que tudo era dois e pouco. Tipo, eu peguei queijo, leite, ovo, banana. É, não, mas... Toda coisa era dois e pouco. É, a gente vai fazer o vídeo de mercado pra vocês, mas é... Senti, assim, um pouquinho, mas tipo assim, 10% mais caro, 5% mais caro que lá no... De fato, lá nos Estados Unidos, lá, né? Porque aqui é os Estados Unidos. É. Garotão já comeu e já tá aqui, ó, capotado. A chuva continua, gente. A gente vai dormir aqui no estacionamento do Walmart mesmo porque o Wi-Fi do Walmart não decepciona. Do estacionamento é sempre bom. Esse aqui é o meu pratinho. Já tá pronto. Minha combuquinha e o macarrão. E o Diego vai fazer um miojinho pra ele. Miojo. Esse vai ser o jantar hoje. Miojo pro Diego, macarrãozinho esperto pra mim. Descansar pra curtir um pouco amanhã, né? Acordamos aqui em frente ao Walmart, pessoal. Só que a gente nem tomou banho, não fez nada. Só colocamos uma roupa. A gente vai sair daqui porque... Caso... Eu não, né? Tô de pijama ainda. É, a gente vai sair. Eu já brinquei com o Guga, já comeu, a gente já tomou café. Só que a gente vai sair daqui porque, cara, o Walmart é legal, tudo, mas tem muita gente do lado. A gente não consegue... Eu não consigo tomar banho com tanto carro assim do lado. Às vezes até vaza a nossa caixa servida um pouco e não é legal. Então a gente pode procurar um parque. Mas é mais por causa do Guga, né? Pra gente poder abrir a porta e ele poder brincar. Tá um tempo muito feio, chovendo, frio. Essa noite a gente até dormiu bem, mas fez um friozinho. E é isso. A gente vai procurar um parque aqui pra gente levar o Guga pra ele correr, pra ele brincar um pouquinho. Pra depois a gente mostrar a cidadezinha pra vocês. A cidadezinha não, porque é grande. É bem grande. Talvez a gente até passe Anchor e vai pra Wither, pra Seaworth, que é mais na pontinha, né? da Península e aí mostra melhor. Porque é a cidade grande, galera. Abre aqui essa cortina, ó. Cidade com prédio, com tudo. Pera aí, Guguinha. Abre aí pra mostrar aí fora. Ah, é? Ó, aqui, enquanto a noite estava escuro. Aqui até que tá tranquilo, mas aqui já é a entrada do Walmart, então passa muita gente a abrir a porta. Bem na entrada do Walmart. Ah, até que parou de chover, ó. É, mas ó o tempinho. Vai ser difícil até pra carregar as placas, galera. Nossa! Complicado carregar as placas. Vou mostrar que é a janela do Guga. Aqui já é um monte de carro pra cá. Já arrumou tudo aqui, ó. A gente tomou um café rápido, já ajeitou as coisas pra gente poder ir. É só pra gente tomar um banho, né? Fazer o que a gente tem que fazer agora de manhã e depois mostrar tudo. Mostrar o Alasca. Pessoal, a gente tava gravando esse vídeo pra vocês. É o primeiro vídeo, né? No Alasca. São as nossas primeiras impressões aqui do Alasca, mas aconteceu algo que a gente não pode deixar de falar aqui pra vocês. Muitos de vocês assistiram a última live na terça-feira. Hoje, agora, é a terça-feira, que é o dia que a gente tá gravando esse vídeo pra vocês. A gente tá quase em tempo real aqui no YouTube. E a gente tá muito agradecido ao Lucas do Motorhome e o Sonho por ter proporcionado uns momentos mais felizes, cara. Eu acho que assim, fazia tempo que a gente não ficava tão, mas tão feliz assim. com uma notícia dessa. Pra quem não assistiu a live, o Lucas, no meio da live, falou que vai montar um Motorhome pra gente viajar pelo Brasil. Ele deu de presente pra gente essa montagem do novo Motorhome, porque a gente tinha comentado com ele que a gente queria muito voltar pro Brasil. Depois que a gente tivesse bebendo o nosso planejamento, voltar pro Brasil e viajar o Brasil de Motorhome. Só que a gente ia precisar de um Motorhome maior, porque o nosso é super compacto e a gente vai ter o bebê. Então a gente já comentou com ele nesse plano que a gente ia pro futuro, que a gente tava pensando num Motorhome maior pra poder caber nós dois, o Gugu e o bebê. E aí na live ele deu essa notícia, a gente ficou muito emocionado. A gente tá aqui, o plano era depois da live sair pra gravar e mostrar a cidade pra vocês. E continuar o vídeo como se não tivesse acontecido, porque a live já tá lá, salva, né? Então vocês podem assistir a qualquer momento. Só que a gente não conseguiu. A gente tá aqui parado desde a hora que acabou a live, já faz umas duas horas isso, olhando um pra cara do outro e conversando e se emocionando e respondendo vocês. E a gente não conseguiu sair porque a gente tá muito feliz, muito emocionado. A verdade é que a cidade é uma cidade grande, é a maior cidade aqui do Alasca, como o Diego falou, como qualquer cidade dos Estados Unidos, não é muito diferente. É, não sintam, não sintam se, não ficam bravos com a gente que a gente não mostrou essa cidade que a gente tá aqui, que é uma cidade qualquer, é normal, a gente quer ir pro meio do mato, ver o urso, pescar o salmão, andar nos glaciares, a gente vai fazer isso. Esse vídeo era mais pra mostrar umas primeiras impressões, além dessa live, vamos aproveitar que a gente tá falando de primeiras impressões, a minha primeira impressão do Alasca foi, é normal, pelo que a gente viu, estrada, lugares, não tem nada, por enquanto, tá? Não tem nada de diferente, muito diferente do que a gente já viu. Mas a paisagem que a gente viu na estrada, uma paisagem do glaciar, então da estrada a gente conseguiu fazer umas imagens de drone bem bonitas, viu um glaciar. É que choveu também, a gente rodou agora 500 quilômetros e choveu a maior parte do tempo, o que a gente queria colocar mesmo era o drone, mostrando glaciar, mas choveu muito, galera. E a melhor parte tá por vir, a gente vai mostrar no próximo vídeo, aí sim, muita paisagem, muita natureza, o Alasca real, o Alasca selvagem, que é o que a gente imaginava ver, que eu acho que é o que vocês imaginavam também. Aqui a gente está no estacionamento de uma biblioteca gigante, uma biblioteca muito grande. Tá chovendo. Tá chovendo. O dia inteiro, ontem hoje. Toda vez que o Fuga sai, ele se volta todo molhado, tem que limpar tudo. Uma coisa que eu queria falar pra vocês de coração, quem puder, depois que finalizar esse vídeo, vocês vão lá no Instagram do Lucas, seguem ele por lá, arroba motorhome no sonho. Dá essa força também. Manda pra ele uma mensagem agradecendo por nós. Aqui nós somos uma família, nós estamos muito ansiosos agora, principalmente com essa novidade, nós estamos muito ansiosos de fazer o Brasil conhecer vocês, ficar mais perto dos nossos seguidores aqui no YouTube, vocês, que a gente formou uma comunidade, uma família aqui. Então, como a gente já falou em live, em vídeo, já respondemos mensagens, a gente vai tentar fazer até alguns eventos presenciais lá no Brasil mesmo pra conhecer vocês e pra agradecer por todo esse carinho. A gente tá muito feliz, quando dá problema a gente mostra, vocês sabem, a gente reclama, se tá caro, se dá problema, se tem perrengue, a gente sempre mostra, sempre foi muito transparente. E do mesmo jeito, quando a gente tá muito feliz, a gente mostra e fala também, a gente tá numa fase maravilhosa, desde que a gente entrou nos Estados Unidos, assim, teve entrada nos Estados Unidos, aí teve a descoberta do bebê, a mãe do Diego veio visitar a gente, a gente entrou no Canadá, teve a chegada no Alasco, o momento mais esperado da viagem, trabalhos acontecendo, hoje mesmo a gente teve uma reunião de trabalho muito incrível, fechou aí um trabalho que a gente prolongou pra mais um mês, o que significa que gostaram do nosso trabalho, a gente gostou muito também, então as coisas com relação ao trabalho também estão acontecendo, isso deixa a gente muito feliz. E pra fechar aí com chave de ouro, essa notícia do Lucas, que presenteou a gente com a montagem do Motorhome, então a gente está muito, muito, muito grato e muito feliz, assim, hoje a gente está explodindo de felicidade, a gente não sabe nem como, a gente não tem nem palavras pra falar. A gente é muito, a gente fala mesmo o que está acontecendo, porque a nossa vida é aberta, a nossa vida é um livro, então a gente mostra nas lives, mostra aqui nos vídeos, é isso pessoal, a gente vai... Obrigada por fazerem parte de tudo isso, tanto dos perrengues quanto dos momentos bons, com certeza, por estarem aí viajando com a gente, por estarem com a gente nessa jornada. Pessoal, a gente vai começar a editar, a fazer comida aqui, hoje, como vocês sabem, é uma terça-feira, esse vídeo, ele começou lá perto da fronteira, lá na cidade de Tóquio, vai terminar aqui em Anchorage, na maior cidade do Alasca, como a gente já falou, no próximo vídeo, se tudo der certo, a gente vai mostrar paisagens bonitas, lugares aqui no Alasca pra vocês, a gente quer fazer muito também vídeo no mercado no Alasca, que é muito importante esse vídeo de mercado pro pessoal que às vezes vem pra cá ou quer fazer pesquisa de preços no mundo. Tem essa curiosidade, né? Como é um mercado no Alasca, eu teria também, eu gosto. E é isso pessoal, a gente tá feliz, como a gente falou, a gente agradece a todo mundo, então a gente nos vê no próximo vídeo, né? Que é domingo, agora às 6 horas da tarde, nos vemos no próximo vídeo com muita história e muita aventura. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!